A Vida me leva por onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não, eu te entendo por nós dois, pois A qualquer hora você se volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Você vira a direção De uma estrela qualquer Não, não tenho hora pra voltar Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui E que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E se você puder não pensar Vou deixar O coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol de pé A joelha da camisa Não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E se você puder não esqueça Ao virar me levar Na hora que ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não, não tenho hora pra voltar Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Não, 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 não Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanta sua escolta Mas deixa a dor de te terminar Obrigado